FESTA TÃO LINDA 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 nos banhinhos e até nas danças nos perda e já se vê pelos caminhos muita gente tem fada depois da carnaval o carnaval onde parti sim para os todos como é habitual logo a seguir vem os bons já se colhem as giz das cementeiras de canto a canto e até já se fazem cantigas ao divino Espírito grito santo cada dia saudá-me Cada tradição é bonita, e mira-me, te vais me dizer, qual é a tua favorita. Gosto de festas e bolas, eu quero é festejar, eu até gosto de todas, mas não as consigo aproveitar. Agosto, és competente. Cantas pelos arraiais, mas agora tu dizes à gente, colega nadarinha que gostas mais. A dizer isto sou suspeito, porque nasci no lugar certo a que mora no meu peito. É a de Felipo, é tu. Tu cantastes bem agora, Estou-te sincero, não canse-al, mas podes-te ir embora, já não cantas mais para o Mano ao João. Tu julgas que és muito esperto, mas oh Vasco, presta atenção. Se não for se o Felipo é tu, não havia Mano ao João. Café doiro, dá-me o seu dor. Enquanto, acabei de ser um pedaço, Enquanto, acabei canado aqui e antei-me a fico. Eu gosto do doiro bom, por isso gosto do vinte e cinco. Sou perigua, tal amizade, que ainda hoje possui. Que nasceu esta qualidade, que neste topro flutui. É o rock mais de bondade, que também xadique ganha o jejum. E com toda a solidariedade, cativa qualquer um. Boa cantiga foi boa, cantas com engenhos teus. Vasco, se ele é boa pessoa, então ele é dos meus. É um lindo ser mago. Onde sua pessoa é bem-vinda. Eu boa estou para desistir, e prova que vai dar-me mais ainda. Que tem um nobre coração. E é correto na divisa, e está pronto a estender a mão, aquele que mais precisa. Onde morro eu for. Seja qual for a ocasião. Seja qual for a ocasião. Quem vai ir corredor, ir hoje com o valor, é o Manu, o Ano João. E eu vou lá assistir, numa varanda bem segura. Sempre disposto a aplaudir, seus tonos e sua temperatura. Vê se não passas. Vê se não passas, é por amor e luz. Seja qual for a altura. Porque mirada com os seus tonhos, nenhuma varanda é segura. O seu grado é formoso, imponente e fiel. Mas nenhum torno, tão venoso, como o Vasco Daniel. Chamaste-me doido, isso eu posso ser. Seja ou não, em brincadeiras. Pois sirvo para interter as vagas das 5 ribeiras. Só fiz uma comparação Aqui na nossa ladainha Se tens defeito na audição Vasco, a culpa não é minha Os teus cantados são desoiros Que em ouvir dá prazer E se posses um destes toios Qual é que gostavas de ser? Nada ruim te aconteça Estes versos não te venham Eu não gosto de ter na cabeça Aquilo que os todos têm Como gostas Zé brincadeira E a brincar Brincar se consome E hoje na casa da Ribeira Arthur, tu não passas por mim Este fardo Tem qualidade Eu posso garantir aqui Que dividido A metade Dá pra mim Então vamos abrir A inspiração E é sinal Arrumarmos brinquedos Vamos a ver É sinal Cê Cê Não Zé Não 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 Lula São vocês que trabalham de uma forma mais jordeira, são vocês que nunca falham a trabalhar a noite inteira. São vocês que acasalham a cura da terceira. Feliz daquele que não reclama. Quando trabalha nestas ocasiões. Feliz daquele que não quer fama. Só quer fazer coisas nas perfeições. E feliz daquele que ama as nossas vidas tradições. Estou vivas à harmonia. Oh, gente hospitaleira. Estou vivas à barriga. Que demora à nossa beira. Estou vivas à europa guia. E mais vivas à terceira. Vou-vos pedir com afinco. Peço hoje a todos vocês. E ao pedir bons eu não brinco. E peço ao povo com sensatez. Palmas, pé, rumo vinte e cinco. Um toiro bravo encordeiro. Um toiro bravo encordeiro. Me dá-me para para o lar em vão. E fim de semana. Vim para dar-vos do meu mel. E abro o coração. Peço palmas para o Daniel. E para o Manuel João. Gosto sempre dos teus cantares Gosto da tua poesia Já que estamos em vários lugares E volto a pedir nestes dias Palmas que é para tu dares Para a tua regrezia Para dar a terminação Agradeço de tal maneira És humilde, oh pação É gratificação verdadeira Mas todas as palmas são Para a linda casa da Ribeira Para terminar a ocasião E por fim a brincadeira Cantamos do coração Para a gente hospitaleira Vai-me dar-me peito de mão Numa amizade verdadeira Nós damos viva ao Manuel João E eu vou viva já a terceira Obrigado Obrigado E você, o Dante Artes E a terceira Levo aos emigrantes De tudo um pouco ele fila Para vocês que estão distantes Eu vou abrir A minha irmã Eu só vou���ir Eu vou abrir